I've got this feeling, I'm feeling you could be the one, I see no reason, why I should ever let you go, I don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, chegamos em casa hoje, hoje gente, estamos super cansados, não imagina quanto a gente tá cansado, o Reginaldo terminou a pintura lá no apartamento da Vanessa Dosmar hoje gente, ele acabou mais ou menos hoje no meio dia, a gente arrumou as coisas, almoçamos, já viemos embora porque tinha muita coisa pra fazer, tinha que gravar um monte de vídeo pra vocês, então nós já viemos hoje mesmo aqui no centro da Palhoça, na lojinha do 10 reais gente, a gente veio pegar umas coisas e vamos filmar tudo pra vocês, o que a gente vai pegar, a gente tem que pegar umas coisas, gente, pra decoração da casa, vamos pegar umas coisas pra cozinha, porque a naval tá chegando, vai receber visita, então tem que comprar várias coisas e eu vou tá filmando pra vocês, mostrando o que eu vou pegar, aqui na loja gente, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou pegar. Tem coisinhas de bebê também aqui, gente, olha que fofo. Tem mantas, toalhas, tem até travesseirinho, que legal. Gente, olha lá o setor que o Reginaldo parou, dá um close. Pá é assim, gente, não olha mais nada pra gente, é pá bebê. Aí ele vai ver logo o que? Bonecas. Olha que fofo, gente, é bonitinho pra 10 reais, é ajeitado. É um mimo, olha só que lindos. Gente, é bastante coisa legal aqui, o meu interesse mais é a decoração pra casa e esse corredor, olha só o tanto de coisa que tem pra casa. Olha só a bola, tapete, gente, olha só os tapetes pra banheiro. Nossa, gente, tem muita coisa interessante aqui, muita, eu vou dar uma olhada. Até toalha de mesa tem, balde. Olha esses cestos de roupa suja, gente. Nessas outras lojas de departamento não é 10 reais de jeito nenhum. Tem muita coisa legal, vou dar uma olhadinha agora. Olha os aromatizantes de ambientes, gente, 10 reais. Tem todos os cheiros aqui, que você imaginava, vem até os palitos, ó. Que legal. Ó o sabonete líquido, olha o tamanho do pote por 10 reais. Aí tem esses assim, mais em caixinha. Olha só, olha esses aqui. Olha que vidro lindo pra você colocar o aromatizante, gente. Olha só esse aqui de torre, a torre de Paris. Lindo, lindo, gente, achei muita coisa linda aqui. Olha esses aqui, gente, pra decoração. Aqui tem muita coisa legal também pra você dar de presente, né. Olha só, velas. Olha os quadros, eu só não sei se esses quadros são 10 reais, eu vou ver agora, gente. Olha os quadros. Olha só. Que lindos os quadros, eu não sei o valor só. Olha esses aqui, love. Olha esses aqui, amigos. Nossa, gente, tem muita coisa. Eu vou ficar louca aqui. Olha os quadros de foto. 10 reais. Realmente é 10 reais. Aqui estamos no setor de cozinha. Olha essas garrafas decoradas, que linda. Olha, gente, são de vidros. Bem bonitas os desenhos delas. Aí tem as squeezes. Olha esses aqui também, que lindo, que é em pote. Bem lindo, né, gente? Olha esses aqui, que fofo. Olha os copos, as garrafas de leite e água. Olha quem acordou, meu amor. A moçadão e a mocheta. Ela tava dormindo até agora, gente. E eu tô esperando aqui fora o Rijinaldo. Porque lá dentro tá uma loucura. Vocês inteirão são tantos de gente que tá lá gastando, né, filho? E você também tava, meu amor. O Rijinaldo também tava gastando. Gastando e dormindo, gente. Eu comprei móds de coisa. Eu nem contei quantas coisas eu comprei. Mas eu sei que tem um monte de coisa. Olha mesmo. Olha o Rijinaldo. Ani, me deixa só com a sacola, né? Falimos, amor. Falimos? Hã? Falimos? Falimos nada. Baratinho. Quatro que deu. R$150. Meus amores, a gente comprou 15 coisas e deu R$150. Tudo R$10. Ó. Zé é uma limpa da loja. Mentira que eu não comprei minhas cuecas. Gente, lá eu tinha até cueca por R$10. Cueca, calcinha, tinha de tudo. Agora nós vamos embora. Vamos abrir a sacola e mostrar tudo pra vocês. Meus amores, olha a decoração de Natal aqui da Praça do Centro de Palhoça. Eu ainda não tinha vindo aqui no centro depois da decoração de Natal. Não mostrei pra vocês ainda. Tá muito top, gente. Olha só que lindo que tá a decoração. E aqui tá tendo evento todos os dias, à noite, ó. Todos os bonecos grandões, gente. Olha. Que legal. Olha essa casa aqui. E aí E aí Tchau. Tchau. Chegamos, gente. E antes de mostrar pra vocês todas as coisas que a gente comprou, porque tem bastante coisa legal. Eu vi nos comentários que tem muita gente falando que dá saudade da nossa casa, que dá saudade da gente. Então, a gente vai filmar pra vocês a gente tomando café. Hoje nós vamos fazer uma padaria e comprar umas coisas. E eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou. Gente, eu pedi pra ele comprar coxinhas. Aí ele foi lá e me comprou 10 coxinhas, gente. E essas 10 coxinhas, assim, é 7 pra mim e 3,3. Brincadeira, gente. Eu só como 5 só. Só 5 pra mim tá bom. Aí ele comprou isso aqui, que é pão de ouro. Eu acho que é um docinho, né? É doce. E aqui é pão de sal, que em alguns lugares se chama pão francês, né? Aqui chama pão de sal, mas é o pãozinho normal, pão francês. E aí eu vou fazer um cafezinho pra gente. E vamos tomar café. Olha o que você dá do meu café, amor. Vou dar saudade do café, saudade do pão, saudade da comida. Tá bom, pra você. Peraí, põe desse lado aqui pra não cair, né? Peixe, amorzinho do papai. Agora eu vou buscar os seus 4 pãezinhos e suas 5 coxinhas, tá bom? Tudo isso. Você falou que tava morrendo de fome? É uma janta, né? A janta de hoje é isso. É o que tem pra hoje, né? O que temos pra hoje é saudade. Daquela comidinha da Anny, que ela preparava pra mim. Preparava, agora é coxinha. Né, filha? Meu amor, você tá bicando com a sua bolinha? Assim, eu tô bicando, eu tô chato. Eu quero correr, fala. Eu tô bicando com a sua bolinha. Gente, agora chega de enrolar e vamos mostrar logo o que a gente comprou, né? Ó, aqui eu coloquei todas as coisas que a gente comprou. Eu vou mostrar pra vocês uma por uma. Eu até iria, gente, mostrar pra vocês aonde vai ficar cada coisinha, mas a maioria é tudo básica, gente. Esse aqui vai ficar na cozinha, aquele ali no banheiro, esse aqui na porta. Então, eu vou só mostrar pra vocês cada coisinha com bastante detalhe. E quando, conforme eu for arrumando na casa, aí eu vou mostrando pra vocês nos Daddy Vlog, tá bom? Aqui a gente pegou duas almofadas. Foi o mesmo lugar que a gente comprou aquelas almofadas da primeira vez, entendeu? Aqui tinha essas duas estampas diferentes que eu gostei muito, ó. Ela é bem macia. E o legal é que ela tem um zíper, tá vendo, ó? Pra gente poder lavar a capa. O tecido dela são muito bons. E eu adorei essas estampas. Aí comprou mais duas pra complementar o nosso jogo de almofada, né? Nosso kit de almofada, a gente já tem um monte. Aqui, eu comprei duas assadeiras, gente. Porque agora no Natal, vamos assar, né? Assar lasanha, fazer frango assado, peru assado. Então, eu peguei essa daqui, ó. Que é de alumínio. E eu peguei ela, gente, porque é a maior que tinha lá, ó. O tamanho dela. E eu peguei essa daqui, que ela é antiaderente. Ela é toda preta. Só que ela, gente, é menor do que essa de alumínio. Vou colocar aqui do lado pra vocês verem, ó. Dá pra ver a diferença, tá vendo ali, ó? A de alumínio é maior. Então, eu peguei uma maior e outra menor. Eu queria as duas pretas. Só que como, gente, eu vou assar peru, que é grande. Então, eu peguei essa daqui, que é maior. Gente, cada uma foi 10 reais. Essa daqui, ela até é bem fininha, sabe? Ela é bem levinha. Mas essa daqui, gente, vocês não tem ideia de como ela é pesada. Essa daqui tem um ferro dela muito bom. E ela é antiaderente. Aqui, eu peguei, gente, essa chaleirinha aqui, ó. Pra mim, ferver água. Pra fazer café. Porque eu estava numa luta pra usar somente uma jarrinha, aquela lá, de ferver leite, esquentar leite, né? E eu usava pra esquentar água, pra fazer café. E depois que eu fazia o café, eu ainda esquentava o leite naquela mesma jarra. Então, agora dá pra mim colocar água nessa chaleirinha aqui. E o leite pra esquentar na outra jarra. Então, agora eu tenho duas. E essa daqui também, gente, foi 10 reais também. É já no mínimo. É um material super bom. Linda, gente. Eu gostei muito dela. Essa outra aqui também, gente, é a jarra pra fazer suco. Eu peguei uma maior. Porque, como eu disse pra vocês, a gente vai receber visita no Natal. Então, aquela minha que eu tenho, ela é muito menor. Tipo, ela só dá pra duas pessoas. Essa aqui, não. Essa aqui, eu acho que já cabe quase dois litros. Não sei. Não tenho certeza. Mas, pelo menos, eu tenho duas agora. E o vidro dela, gente, é super grosso, super resistente. E também foi 10 reais. Aí, gente, eu peguei esse aromatizante aqui de ambiente, que é pra colocar na sala. Eu achei muito cheiroso, gente. Por isso que eu peguei. Esse aqui é de laranja. Aí, eu peguei esse aqui, que é só aromatizante. Que eu vou deixar ele aqui na sala, pra dar um cheirinho na sala. E esse aqui, que é um kit, ó. Esse kit aqui, eu vou colocar no banheiro. Que é o quê? Vem um aromatizante e vem um sabonete líquido. Tá vendo? Esse aqui é o sabonete líquido pro banheiro. E esse é o aromatizante de ambiente para o banheiro. Aí, vem um kitzinho assim. Eu achei muito fofo. Olha que lindo. Aí, eu vou colocar no banheiro. Pra dar uma enfeitada, pra dar um cheirinho, né, gente. O sabonete é bastante politinha. Compramos também, gente, esse tapete. Que tá escrito bem-vindo. Que vamos colocar do lado de fora da nossa sala. Lá na porta, do lado de fora. Eu achei ele super gostosinho. Gente, ele é bem macio. Ele é muito gostosinho, muito bonito. Aqui também eu peguei, gente. Dois jogos pro banheiro. Olha, ele é assim, ó. São três peças, tá vendo? Tem as medidas da peça. E eles vão ficar assim no banheiro. Gente, eu comprei esse aqui provisoriamente. Só porque também não recebe visita. Então, pra não sujar o banheiro. Não ficar com as pessoas a entrar e ficar limpando o pé no chão mesmo. Até a gente comprar o melhor, assim. Aqueles bem fofinhos. A gente comprou esse aqui. Mas ele não é tão ruim assim não, viu, gente. Gente, eu vou colocar ele no banheiro aí e vocês vão ver nos daily vlogs como que vai ficar no banheiro. Eu acho que vai ficar bem bonito. Eu peguei esse preto aqui pro banheiro de baixo. Eu queria os dois pretos, mas não tinha. Então, eu peguei esse preto pro banheiro de baixo e esse aqui pro banheiro de cima. Aqui, gente, é um potinho de coca-açúcar. Como eu estava precisando, eu tô colocando o açúcar num tap-ware pra colocar na mesa. Então, eu comprei esse aqui. Eu comprei vermelhinho, super lindo. E ele vem a colherzinha pra gente pegar o açúcar e colocar a colherzinha aqui de novo. E comprei, gente, esse quadro super lindo. Que é porque eu quero colocar no banheiro aqui de baixo também, ó. Vou colocar ele aqui pra vocês verem melhor. Olha só como ele é lindo. E ele tá assim, gente. Olha só o que ele tá escrito. Nesta casa, somos verdadeiros. Pedimos desculpa. Nos divertimos. Damos segundas oportunidades. Damos abraços. Perdoamos. Rimos bem alto. Somos pacientes. Amamos. Somos uma família. E eu achei muito legal, muito linda a ideia da frase. Então, eu vou colocar aí no banheiro de baixo. Junto com este tapete aqui. E por último, gente, a gente pegou esse bichinho aqui. Que eu não sei se ele tá parecendo um gato, se ele tá parecendo um tigre. Sei lá o que que é isso. Que agora eu tô vendo que ele tá todo torto. Mas a gente pegou esse daí, gente, pra colocar na porta. Pra segurar a porta aqui da sala. Porque ela bate, gente, toda hora. A gente tem que ficar colocando chinelo pra segurar a porta. Então, quando eu vi ele, acordei ele na tapete. Eu te peguei e falei, eu vou levar isso aqui pra eu me segurar a porta da sala. Então, é isso, meus amores. Foram essas nossas comprinhas. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu sei que não foi um vídeo que a gente apareceu muito, assim, gente. Mas a gente vai aparecer essa semana todinha pra vocês, tá bom? Já estamos a todo vapor pra gravar vídeo, tá bom? Já vamos voltar à nossa rotina normal. E eu espero que vocês tenham gostado. Essas comprinhas foram umas comprinhas básicas. Mas é pra vocês terem uma ideia, gente. Que, tipo, uma loja que é super barata, de 10 reais, você encontra umas coisinhas legais. Eu me surpreendi com algumas coisas que eu achei lá. E tudo que vocês viram aqui, vocês vão ver ao decorrer dos Daddy Vlogs. Eu vou mostrar pra vocês. O dia que eu colocar, eu vou gravar. Ó, gente, ó. Aquele negócio que eu comprei, eu coloquei aqui. Tá bom? Então, deixa aí o seu joinha. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Super beijo pra vocês. E até amanhã. E até amanhã.